Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei, professor de biologia desse canal Biologia com Tubarão, e é um prazer estar te recebendo aqui, tá? E vamos fazer assim, é tua primeira vez aqui no Cardume, então me ajuda, se inscreve aí no canal, dá um like aí nesse vídeo e compartilha esse canal com os amigos, porque assim, toda vez que tu me ajuda a fazer esse Cardume crescer, toda vez que tu me ajuda a fazer esse canal crescer, ele fica mais forte. E ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas pra ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, tu tá chegando hoje aqui num dia especial, porque é um dia de revisão, é um dia de resolução de questão. E o seguinte, tá? Não é qualquer revisão, não. É revisão SSA 2. Você que é segundo-anista, que já me acompanha desde o primeiro ano aqui no Cardume, tá? Se liga nessa revisão. Questão de taxonomia, sempre aparece na prova do SSA 2. Presta atenção, tá? Tá dizendo assim. O cão doméstico, canes familiares, o lobo, canes lupus, e o coiote, canes latrans, pertencem a uma mesma categoria taxonômica. Esses animais fazem parte de um, um, mesmo, mesma. Galera, é o seguinte, olha, quando a gente trabalha com categorias taxonômicas, lembrem que as categorias taxonômicas, elas também são chamadas de taxons. Lembrem que essa ideia de você ter categorias taxonômicas pra melhorar a classificação dos seres vivos, ela foi feita por um cientista chamado Linneu. E quando vocês são cobrados de categorias taxonômicas, e o seriado cobra muito isso, você vai ter que lembrar exatamente de uma sequência que vocês vão escutar agora, vão gravar, e não vão errar aí sem prova de seriado nenhuma. Porque o que é que vai acontecer? Presta atenção. Quando a gente tem que saber as categorias taxonômicas, vocês tem que saber na ordem. Aí eu vou falar a ordem decrescente, saindo da mais genérica pra mais específica, tá? Aí vai ser assim. Domínio, reino, filo ou divisão, classe, ordem, família, gênero, espécie. De novo, tá? Domínio, reino, filo ou divisão? Classe, ordem, família, gênero, espécie. Lembrando que filo é a mesma coisa que divisão, sendo que filo você usa pra animal, e divisão você usa pra vegetal. Então, ei, repete comigo que tu vai aprender isso. Olha pra cá. Bora lá. Na ordem decrescente, do mais genérico pro mais específico, domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. De novo, domínio, reino, filo ou divisão? Classe, ordem, família, gênero, espécie. Beleza? Isso é de ordem decrescente. Mas você pode ser o Andrei. E não tem uma palavrinha que faça, que pode fazer, me ajudar a lembrar disso. Não tem. Lembra de uma palavra que a gente chama de dó, fi, cofage. Parece aquelas letras musicais. Dó, fi, cofage. Dó, fi, cofage. Porque se você escrever dó, ré, fi, cofage. Dó de domínio. Ó, dó, ré, ré de reino. Tá? Fi, fi de filo. Co, sé de classe. Ó, de ordem. Ó, dó, ré, fi, cofá. Fá de família. Ó, fá, gê. G de gênero, é de espécie. Dó, fi, cofage. Tá? Mas assim, lembrem que nessa questão, depois que você lembra tudo isso, ele ainda mostra três espécies. canes familiares, canes lupus e canes lantras. Lembrem que esses são os nomes científicos. E os nomes científicos, preste atenção, eles respeitam outra regra criada por Lineu, que é a regra da nomenclatura científica, que é uma regra que nós chamamos de sistema binominal, aonde Lineu disse, e a gente usa até hoje, que todo nome científico, ele tem que ser formado, ó, todo nome científico, ele tem que ser formado, ó, por duas palavras, por dois epítetos. Ele tem que ser formado por duas palavras, por dois epítetos. Todo nome científico, obrigatoriamente, tem que ter duas palavras. A primeira palavra, que tem a inicial maiúscula, que tá nos três aí, canes, canes e canes, corresponde ao gênero do animal. Tá? E depois, a segunda palavra, que é o epíteto específico, indica a espécie, que no canes familiares, é a palavra, é o epíteto familiares, canes lupus, o epíteto específico, é lupus, e canes lantras, o epíteto específico, é lantras. Agora, deixa eu dizer uma coisa, tá? Vocês nunca vão escrever, a espécie de um ser vivo, sem o gênero. Porque, veja, o gênero, ele é uma categoria mononominal. Ele é uma categoria, que pode ser escrita, sem a espécie. Por exemplo, qual é o gênero, desses três animais, que são iguais? Canes. Agora, qual é a espécie, desses três animais? Vocês nunca, podem dizer, só a última palavra. Sempre vai ter que falar, e escrever, as duas. Por exemplo, qual é a espécie, do cão doméstico? Canes familiares. Mesmo você sabendo, que o epíteto, a palavra familiares, ela indica a espécie, mas você tem que sempre, falar as duas. Canes familiares. Qual é a espécie, do lobos? Canes lupus. Qual é a espécie, do coyote? Canes lantras. Canes. Agora, qual é o gênero, qual é o gênero do cão? Canes. Qual é o gênero do lobo? Canes. Qual é o gênero, do coyote? Canes. Aí no final ele diz assim, esses animais fazem parte, de um mesmo, ó, eu já meio que respondi, né? Mesmo você sabendo, todas as categorias, tá na cara. Ó, esses animais, ó, são do mesmo gênero. Porque os três nomes científicos, tem a palavra, Canes. Tem o epíteto, o genérico Canes. Lembrando que epíteto, é a mesma coisa que palavra, espécie, porque se fosse a espécie, tinha que ser tudo igual, as duas palavras iguais. Não pode ser subespécie, porque subespécie, é uma categoria opcional, que nem todo ser vivo tem, tá? A subespécie vem após a espécie. E aí, em nenhum momento, se escreveu subespécie. Porque quando você tem subespécie, você vai ter três palavras de um nome científico, e aí você só tem duas. Gênero e espécie. Aí na letra D, falou de raça. Deixa eu contar um segredo. Raça, é a mesma coisa que subespécie. Raça, é a mesma coisa que subespécie. Sendo que raça, é subespécie animal. De vez em você dizer assim, ó, olha a subespécie do animal. Não, olha a raça do animal. Tá? E na letra E, variedade, também é subespécie. Sendo que variedade, é subespécie de planta. Porque você não vai dizer assim, ah, André, lá em casa tem duas raças de mangueira. Não. Ah, no meu sítio, tem duas raças de caju. Não. Tem duas variedades. A palavra variedade significa subespécie vegetal. E a palavra raça significa subespécie animal. Então, o gabarito dessa questão, que é uma questão que vocês não podem perder nunca quando aparece na prova do Série A do 2, tá? Nesse caso, seria gabarito letra A. Gostasse, monstrinho? Então não esquece, tá? Se é tua primeira vez aqui, se inscreve no canal. E se não é tua primeira vez aqui, me ajuda. Pega essa aula e manda pros teus amigos, e manda todo mundo chegar no Cardume, que vocês ajudam muito esse projeto crescer, tá? E eu quero encontrar vocês aqui, nas próximas aulas. Beijo no coração. Valeu. Tchau. 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 O que é isso?